A CPI da pandemia já tem calendário definido para a próxima semana. Na terça, dia 8, os senadores ouvem novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele já tinha falado no dia 6 de maio, mas seus esclarecimentos foram considerados insuficientes. No dia seguinte, é a vez de Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Já na quinta, os senadores ouvem o primeiro governador convocado pela comissão, Wilson Lima, do Amazonas. A partir da próxima semana, a CPI também terá depoimentos nas sextas-feiras, começando com o médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa e da Fiocruz, Cláudio Maerovich, e com a microbiologista Natália Pasternak. De acordo com o presidente da comissão, o senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas, a CPI já tem calendário definido até o dia 18. As datas sofreram alterações para adiantar os depoimentos de Marcelo Queiroga e do governador Wilson Lima. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. Olá, boa noite. Você vai ver logo mais no Jornal da Cultura. Ministério da Saúde antecipa 3 milhões de doses da vacina Janssen para junho. Sem unanimidade, a Anvisa deve limitar Covaxin e Sputnik a adultos saudáveis. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, diz que não foi consultado sobre a realização de Copa América. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, contraria ministro da Casa Civil e afirma que não haverá exigência de vacinação de jogadores. E Procuradoria-Geral da República tem cinco dias para se manifestar sobre pedido de afastamento e prisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Hoje eu recebo na bancada a microbiologista Natália Pasternak e o historiador Marco Antônio Villa. Esperamos por vocês às nove em ponto. Até já.